A Associação Nacional de Enfermeiros do Trabalho organizou mais uma sessão de esclarecimento que decorreu sobre o tema em enfermagem do trabalho, atualidade para perspectivar o futuro. Foi uma sessão que decorreu no auditório da secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros e o canal S+, esteve lá. Esta é uma iniciativa da Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho, visa sobretudo identificar aquilo que é o ponto de situação e evolução dos trabalhos nesta área. A Ordem dos Enfermeiros tem feito um reconhecimento absolutamente impar da enfermagem do trabalho, portanto, reconhecemos esta área como competência acrescida, negociámos com a DGS toda a competência e toda a normalização desta área, portanto, neste momento, todos os enfermeiros que trabalham na área do trabalho têm obrigatoriamente esta competência acrescida, já reconhecida pela DGS e neste momento também está para homologação por parte do Governo a norma que irá nortear todo o trabalho e todo o âmbito da enfermagem no trabalho. Portanto, fizemos aqui uma evolução e é, sem dúvida alguma, um caso de grande sucesso no que diz respeito à negociação entre uma ordem profissional e um governo na regulação de uma área específica da profissão. Esta área de enfermagem não é muito diferente do outro tipo de qualquer área de enfermagem. Os conceitos são os mesmos, é a pessoa, é o ambiente. Neste caso, o ambiente em que a pessoa está é um ambiente de trabalho. Em princípio, a pessoa está saudável, é um trabalhador saudável, é um adulto ativo saudável, que é isso que, no fundo, pretendemos. A especificidade do enfermagem no trabalho é, o seu local de trabalho do enfermagem não é um hospital, não é um centro de saúde, é o local de trabalho daquelas pessoas, daquele adulto ativo e, em vez de o nosso paradigma ser de patogênese, normalmente é isso que se comuniza e que ainda a enfermagem vive muito atrás deste paradigma, aqui o paradigma de ser de patogênese. A nossa grande função é manter as pessoas saudáveis. Há alterações legais, o que houve mais recentemente e até relacionado com a ordem dos enfermeiros foi a publicação de um regulamento que há de competência acrescida de diferenciar de enfermagem no trabalho, em que se definem os conceitos, quais são as competências, os conteúdos formativos e quais são os requisitos para, no fundo, poder ser atribuída a essa competência acrescida. Isso fez com que houvesse mais pós-graduações, houvesse mais formação e houvesse também um reconhecimento e um registro e desse maior visibilidade aos enfermeiros de trabalho. Ou obrigar essa pós-graduação, que acabou por, no fundo, esse aspecto legal, acabou por transformar-se em mais formação ou mais aumento de competências e maior visibilidade, porque existe uma legislação já há muitos anos que fala desta área da saúde operacional, nomeadamente a enfermeiro de trabalho, mas ainda tem algumas lacunas que foram compensadas com este regulamento. Considera que ainda existem alguns fatores que provoquem, de algum modo, um retrocesso nesta enfermagem no trabalho? Por um lado, dentro da própria enfermagem, ainda há aquele preconceito que é uma área menor. Porquê? Porque, no fundo, não é hospitalar, não é residente de saúde, não está a verdade com doentes, que é um pouco essa visão que se tem até na formação da licenciatura, ainda é visto como uma área menor, globalmente. O que é que se faz das empresas? Não se faz nada. Não há doentes, não é precisar de injecções, não. E é isso, esta pouca visibilidade que a área tem e pouco reconhecimento pelos pares. A entidade patronal, muitas vezes, não tem dinheiro nem para sobreviver, quanto mais para investir na área da saúde. Ainda muito menos. Aprestar manter os trolés saudáveis, que muitas vezes não é a sua função. E isso é que é algumas destas lacunas. E também ser, inclusive, um segundo emprego. Às vezes não é o primeiro emprego. Ao ser o segundo emprego, quer dizer que é um segundo emprego. E aí acaba por ser o complemento e não a primeira atividade. E isso cria algumas dificuldades de implantação. É óbvio que eu olho para esta área com muita esperança, porque, efetivamente, nós já desenvolvemos um trabalho absolutamente espantoso nesta área. Temos centenas de colegas que já trabalham e desenvolvem esta área, no sentido da prevenção e da promoção da saúde nos locais de trabalho. E, objetivamente, já existem também vários trabalhos científicos que concluem que o dinheiro que é investido nestes profissionais, neste contexto da prevenção e promoção, tem a médio e longo prazo um retorno exponencial.